Aqui está um exemplo de um garoto, menino de rua, que hoje é considerado um dos melhores músicos do mundo. Conferindo, das ruas de São Paulo, Charles aplauda! Na Holanda, na festa da Unicef, sendo homenageado. E aqui, o grande exemplo de um garoto que saiu realmente das ruas de São Paulo, que é um talento incrível, que vai mostrar um pouquinho o que ele faz com essa flauta. Você toca a flauta deitada ou em pé? Esse é meu freguês de cadeirinha faz tempo, bicho. Esse aqui é coisa de louco, atenção. Mulheres, eu não sei se ele beija bem assim, mas se o cara for, o que ele fizer, quer ver uma coisa? Mostra para essa galera, se eles sabem, quer ver? Vamos ver. Ô, louco! Mais uma falsa, uma falsa para minha tia. Minha tia que está lá no Réveillon, já deve ter tomado tudo, já está com as quatro rodas viradas para cima. Uma falsa para a velha, vamos ver. Agora eu quero ver aquela que você faz para brasileiro dançar e não botar defeito, aquela que é brasileira mesmo. Até no nome. Charles da Flota! Você foi homenageado na Holanda, o que você ganhou? Dinheiro ou só aplausos que nem aqui? Só aplausos. Só aplausos, não teve bolsa de estudo, nada? Ah, está pintando uma bolsa de estudo para mim na Alemanha o ano que vem. Espero que pinta e aconteça, que às vezes a coisa pinta e borra, né? Aqui está, eu repito, o exemplo de que, se for feito um trabalho, se todo mundo se conscientizar de que, com apoio, seja no esporte, seja na música, seja em outras manifestações de cultura, esse Brasil poderá dar uma vida decente às crianças, aos menores carentes. Parabéns que esse realmente é do ramo. Charles da Flota!